Boa noite, queridos tutores! Sejam bem-vindos ao nosso episódio do quadro Papo com o Tutor Classe A. Vou aguardar aqui um pouquinho para a galera ir chegando, se aconchegando na nossa sala online. Boa noite, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Hoje o nosso quadro tem um tema muito especial, porque é a transformação do tutor. Qual é o passo a passo que acontece, qual é a trajetória que ele passa, de onde ele veio, quais foram as descobertas que ele fez durante a capacitação. Então, tutor, para você que está chegando agora, o nosso quadro Papo com o Tutor Classe A é uma espécie de entrevista, uma conversa que eu tenho com um tutor que era um tutor comum e que hoje é um tutor capacitado, ou seja, ele tem o domínio sobre a alergia do próprio animal e consegue controlar qualquer crise sem o uso de medicações. E a gente vai conversar hoje com uma tutora que tem uma história bem especial porque muitos tutores entendem que o processo alérgico, ele se resume a um quadro de picada, ou um quadro alimentar, ou um quadro de atopia, e que nada mais interfere nisso. Porém, vocês vão ver na história da Jéssica com a Lorelay que existe um outro ponto que a gente veio falando ao longo desses três meses aí, né, desde a última turma que fechou até agora eu venho trazendo muito conteúdo para você, sobre essa questão emocional, o trabalho da mente. O assunto dela vai ser fundamental para você entender mais um pouco sobre o processo de controle e aonde deve ficar ligado e atento. Então, vamos lá. Vou chamar a nossa querida tutora para estar conversando. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bem com você? Eu estou ótima. Cadê a pequena? Está aqui no meu colo. Aqui. Oi, Branquela. Tu está tirando um sono aí, minha filha? Cansada da vó da tia já. Está sempre no meu colo, né? Está em todos no meu colo. Uma mãezada mais impossível. Então, Jéssica, eu vou fazer uma série de perguntas para a galera entender mais ou menos como foi o processo de transformação, quais foram as situações que tu passaste e a nossa trajetória, né? Primeiro ponto, eu quero saber de onde é que vocês são. São Paulo. São Paulo. É importante esse ponto para a galera entender que não precisa. Deu lá um atendimento físico para a gente ter um processo de recuperação. E a Lorelay não deu para ver direitinho aí, mas ela tem alguma raça específica? Não, ela é CRD. Bem misturadona, né? Uhum. O processo alérgico vai para a Vira Latinhas também? Vai. E vai brabo, né? Parece até mais intenso, né? Uhum. Beleza. E como é que a Lorelay estava quando vocês me encontraram? Então, ela começou a manifestar... Ela tem um ano e sete meses. Ela não é a primeira cachorra alérgica que eu tenho. Eu já tive outro cachorro alérgico, que foi o Cocker, né? Então, ela começou a manifestar alergia com cinco meses. E como eu já tive a experiência de já ter um cachorro alérgico, eu já logo identifiquei que ela era alérgica também. Só que ela teve muitos outros problemas. Aconteceu de tudo com essa cachorra já. E se eu for contar aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas ela começou a manifestar alergia. Depois que eu comecei a dar um patê de frango. Porque ela estava dodóizinha, ela não comia ração. E aí, eu fui dar o patê para fazer ela comer. Foi quando ela começou a manifestar alergia. E desde então, eu vinha tratando os outros problemas, né? Que comprometiam a vida dela. E fui deixando a alergia para... Por último. E aí, eu tentei trocar a ração. Porque eu desconfiei de alimentar. Porque teve essa coincidência de... Minha primeira desconfiança foi alimentar. Só que eu fiz inúmeros testes. Inúmeros testes. Com várias rações diferentes. E assim, eu tinha muito problema porque ela não comia. Ela teve um problema. Inclusive, foi o que me levou até você. Ela tomou muito antibiótico. Porque ela teve outras doenças. Não foi para tratar alergia, tá? Mas ela tomou muita medicação. E ela teve uma intoxicação medicamentosa. Que ninguém desconfiava que era isso. Todo mundo achava que ela tinha algum problema de estômago. Porque ela vomitava muito. E ela não comia. E aí, um veterinário maravilhoso. Eu encontrei ele. Ele deu um negócio lá que resolveu. A alimentação. E faz pouco tempo que ela voltou a ganhar peso. Então, isso também é um motivo, né? O organismo fragilizado. A desbiose que esse uso de antibiótico causou no intestino dela. Tudo isso fez eu não cogitar medicação. E aí, depois que tudo isso foi resolvido. A alergia continuou, né? A alergia ficou. Só que aí ela... Ainda intensificou um pouquinho mais, né? Intensificou. Eu não pensava em utilizar medicação. Eu fiz um único tratamento. Porque começou a aparecer as piodermites, né? E aí, eu fiz um único tratamento com antibiótico. E aí, só que assim, deu 15 dias. Ela ficou boa 15 dias. Passou 15 dias, voltou tudo de novo. Eu falei, não é esse o caminho. E eu sabia onde isso ia levar. Eu sabia que ia levar no apoqueiro. Eu sabia que ia levar no citoponte. Eu sabia e eu não queria. Então, eu entrei com alimentação natural. Porque a minha desconfiança continuava sendo alimentar, né? Entrei com alimento porque era muito claro, doutora. Quando ela comia uma ração de frango, ela piorava. Quando eu dava uma ração de peixe, ela melhorava um pouco. Só que tinha esse problema dela não comer. Então, não dava pra eu avaliar. Permaneci. Tinha que fazer adaptação com a alimentação natural, né? Pra poder testar. Isso. Tive que resolver esse fígado dela aí pra, né? Ela comer e eu saber se ia alimentar ou não. Aí, começou a aparecer outras coisas. Outras regiões começaram a ficar afetadas. Não só a região da face, que era onde começou. Começou olho, boca e ouvido, né? Ela começou a apresentar em outros lugares. E eu também sou alérgica. Então, eu lembro... Quando eu era criança, eu tinha uma alergia no pé. E eu me coçava inteira de madrugada. Eu me mutilava de madrugada. E eu lembro que o geladinho, molhadinho, acalmava. E eu comecei, antes de te conhecer, a passar chá de camomila na boquinha dela. E foi através dessas pesquisas que eu fui fazendo que eu te conheci. Que apareceu o seu perfil. E aí, eu entrei. Logo que eu conheci, eu já entrei na turma, né? E quando eu entrei, eu virei à noite. Eu assisti o curso em uma noite. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei, meu Deus! É isso! Eu não sabia. Eu virei à noite. Eu virei à noite assistindo. Tanto que, quando a gente teve a primeira mentoria, né? Você perguntou quem já tinha feito. Eu já tinha terminado. Porque eu assisti tudo no dia. Porque eu falei, meu Deus! É isso! E eu virei à noite mesmo assistindo. Porque cada vídeo que eu assistia, eu falava, nossa, cada vez fazia mais sentido, né? Já ia falar. Não demorou tanto assim, então, pra tu matar a plataforma toda, né? São vídeos super digeríveis, né? Entra bem fácil. Como a gente... É que você vai falando e vai falando, acontece isso comigo, 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 então vai ficando claro, né? Porque você tá vivendo aquilo lá, mas você não sabe o que é aquilo. Então, parece que abre a sua mente, assim, né? Pra mim foi isso. Os detalhes que ninguém conta dentro do consultório, os detalhezinhos. Exato, exato. E... Então, ela tava atacadinha, Jéssica. Tinha um motite, tinha um corpo cheio das bolinhas, né? As biodenites, a coceira tava muito atacada, ela tava muito incomodada. Beleza. Sim. E chegou algum diagnóstico? Algum veterinário falou, olha, ela tem alergia a isso aqui. Tirando as tuas desconfianças, alguém chegou e te deu um diagnóstico? Não. Nenhum. Nunca. É, porque assim, doutora, mesmo antes do curso, eu sempre fudei muito. Eu tive a experiência de um cachorro alérgico. Então, eu já chegava no consultório falando, eu acho que é alimentar. Então, eles nem questionavam, entendeu? Hum, entendi. Mas, dentro da metodologia, mudou essa chave? Virou essa chave na tua cabeça? Fez mais sentido que não era só alimentar o processo? Teve mais coisas que eu tava descobrindo? Sim, que eu fui presenteada com as três. E hoje é claro pra ti que ela tem os três tipos de alergia. E tu sabe os gatilhos de crise dela, Jéssica? Sei. Eu vejo que o principal gatilho dela é emocional. Esse emocional, ele sempre foi um alerta. Desde que ela tinha três meses, antes de tudo acontecer, eu já enxergava que ela tinha questões emocionais. Ela é uma cachorra extremamente medrosa. Ela é uma cachorra extremamente insegura. Assim, até pra eu manipular ela. Ainda bem que eu fiz um trabalho com um adestrador quando ela era filhotinha. E aí, hoje eu consigo manipular ela com dificuldade, mas eu manipulo. Mas o emocional é o maior gatilho. Ansiedade. É ansiedade, assim, não de ficar sozinha, mas quando ela quer alguma coisa. Quando ela quer comer, ela sabe o horário dela de comer. Se a gente não levanta da cama de manhã pra dar comida, ela começa a passar. Sabe? Conheço bem essa história. Então, eu olho muito pro emocional dela. Porque ela tem medo de absolutamente tudo. Se essa cortina balançar aqui, ela fica com medo. Ela tem medo do vento. Ela tem medo de cair uma colher no chão. E ela tem medo de pessoas. O principal gatilho é o emocional, acredito eu. E assim, dentro de consultório, tu conseguirias ter esse diagnóstico? Toda a experiência que tu teve desde a época do teu cocker até hoje, e tu achas que tu conseguiria ter esse tipo de clareza? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É entender as necessidades da pele. É você observar aquilo. Assim, quando eu vi a primeira Piodermite dela, eu fiquei desesperada. Eu já sabia que era uma Piodermite secundária, né? Uma equilibração bacteriana secundária à alergia à coceira. É um sintoma, né? Mas quando você vê aquele negócio, você fica assim, meu Deus. E é rápido, né? Rápido, rápido. Hoje não me assusta mais tanto. Hoje, porque eu falo, ah, tá bom, eu já sei o que eu tenho que fazer. Se não der um certo, tem o B. Se não der o B, tem o C. E é muito mais tranquilo. Depois do Viva Bem Pet, eu só levei ela no veterinário uma vez. Que foi por conta do ouvido, lembra? Lembra. E ali, realmente, a gente tentou de tudo. Foi uma crise de urgência. E não teve jeito, né? Tava extremamente infeccionado. E aí, a gente teve que fazer. Mas o veterinário que atende ela, ele super... Apoia. Isso, ele apoia. Terapia natural. Isso. Então, ele não entrou com nada oral, corticóide oral. Ele não entrou com nada. Ele fez uma aplicação no consultório. E só. E a gente fez tópico depois. Tópico, tópico. Tópico, tópico. Tópico, continuou fazendo o trabalho depois. Perfeito. Zeramos a orelha dela. Tá ótimo até hoje. Eu só faço manutenção a orelha dela. Agora tá só em manutenção. Gente, quem não entendeu nada, a Lorelay, ela é muito sensível. E tava indo... Na verdade, a Jéssica foi uma das que conseguiu o resultado mais rápido quando entrou, né? Teve um resultado super rápido. Só que no meio do caminho da vida de um animal alérgico, as coisas vão acontecer. Esses gatilhos que a gente tá falando aqui, são as situações que o animal acaba apresentando. presenciando, que vão levar eles a uma crise de etapas diferentes. Pode ser uma crise leve, pode ser uma crise média, pode ser uma crise muito grave. A Lorelay, ela é muito sensível. As crises dela são crises, assim, pra sacudir mesmo, pra desestabilizar. E se a Jéssica não tivesse a capacitação, ela surtaria. E essa Otite foi uma que a gente trabalhou aí, o quê? Três semanas? Quatro semanas, na Otite? Sim. E foi uma crise de urgência. Então, ela conseguiu ver a diferença entre uma crise de urgência e uma crise que pode ser resolvida em casa. Tivemos o nosso apoio do Vete do Coração, que é fundamental. A metodologia, ela não dispensa o trabalho do veterinário, mas ela te dá autonomia pra ter um parceiro. Não alguém pra tá te impondo as coisas. E a medicação, ela passa a ser uma opção. Uma opção, assim, muito restrita pra um caso muito individualizado e de um momento muito pequeno. Porque depois a gente volta pro controle. Volta pro controle e mantém a durabilidade. Porque se dependesse só da aplicação de corticoide e não tivesse a manutenção, já tinha voltado, né, Jéssica? Sim, eu mantive manutenção normalmente, assim, só com protocolo hidratante, claro. E eu mantive normalmente. Gente, doutora, teve uma outra situação também, logo no comecinho do programa, que nos meus testes ela teve a reação alérgica, que ela ficou todinha empolada, você lembra? Lembra a barriga todinha. Muito feia, eu fiquei bem assustada dessa vez. Qual foi o chá, Jéssica? Foi hortelã? Alecrim. Alecrim. E eu resolvi sem medicação. Olha lá, capacitação traz isso, gente. Traz essa visão das opções que você tem. Se não tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem plano D. E a gente vai adaptando pecinha por pecinha. É mais isso, né? A gente vai tirando e colocando peças pra que o protocolo ali comece a fazer cada vez mais sentido. E assim, Jéssica, tu achas que tu teria conseguido tudo que tu conseguiu hoje sozinha? Não. De jeito nenhum. Não tem nem comparação. Por mais que eu estudasse por minha conta, eu já cheguei em consultório e falo assim, ô doutora, você não acha que ela tem uma desbiose aí porque ela toma muita medicação? Aí o veterinário fica assim, né? Porque ele não espera que você vai... Não, deve ser alguma síndrome do intestino inflamado, sabe? Não sei o quê. E eu ficava assim, não, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Só que eu nunca ia saber. Nunca ia ter certeza, né? Até quando eu... Ela faz acompanhamento com a nutricionista também, né? Ela come alimentação natural até hoje. Vai comer o resto da vida. A gente faz acompanhamento nutricional. E quando eu relatei pra ela, ela falou, você é da área da saúde? Eu falei, não, nada a ver. Mas é porque eu estudo bastante. Mas nem assim eu chegaria perto de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Sobre a pele mesmo, né? E sobre a importância da imunidade, né? O emocional. O emocional sempre foi um ponto de atenção pra ela. Mas entender que o emocional influencia muito na saúde, na imunidade, né? Aconteceu um episódio. Ela entrou em crise agora, no mês passado. Porque eu fiz 30 anos e eu quis fazer, chamar umas pessoas pra vir aqui em casa. E ela nunca tinha visto tanta gente dentro da casa dela. E minha casa não é uma casa grande. Ela teve febre. Ou seja, imunidade caiu. Porque ela ficou com muito medo. Ela ficou apavorada. E depois disso ela entrou em crise. Nossa. Uma crise feia. Que agora eu tô conseguindo reverter. Agora ela tá ficando melhor. Agora ela já tá melhorando. Mas já teve plano A, B, C, D, E, F. Sim, já inventei uma coisa. Inventei as coisas que deram certo, assim. E é isso aí. Vamos, vamos. O banho também. O banho é uma excelente terapia que a doutora sempre indica, né, doutora? Só que no caso da Lorelay eu não consigo dar banho, né? A gente já até conversou sobre isso. O banho é estressante pra ela, mesmo utilizando todas as estratégias aí. O banho é estressante pra ela. Então a gente não usa o banho com tanta frequência. Mas eu consigo ver, com o passar dos dias, é nítido que ela precisa tomar banho. Dá cinco dias. Independente se ela estiver em crise ou não. Já começa um coça-coça, assim, que você vê que não tem um motivo. Não tem uma lesão. Não tem um... Tomou banho, acabou. Sabe? Aquele detalhezinho que tava faltando. Querendo ou não, né, a gente... O banho ele dá uma refrescada na pele. E pra ela ter atopia, e tá no chão, e deita na cama, e junta resíduos de tecidos, junta resíduos de poeira. A gente não tem como controlar o ambiente 100%. Então o controle maior, ele é no animal, pra poder dar liberdade. A gente tem vários casos, né? Ah, entrou em obra em casa, tá... A minha casa tá com o tempo muito seco e tem muita poeira, tem muita... São Paulo, né? Quando esquenta a temperatura, fica mais seco o tempo. Irrita muito a pele. Então é mais o animal ser controlado que vai trazer esse domínio todo da alergia, né? Eu acho que esses protocolos adaptados, eles são muito bons. E aqui a Jéssica tá trazendo, gente, tá caindo mais uma vez por terra uma situação. O banho é o paramilagre? Opera, mas ela já sabe que a pequena dela tem um gatilho emocional e que o banho ele desperta esse gatilho. Então ela tem que se replanejar pra como é que ela vai passar mais esse banho. Como é que ela pode fazer pra deixar ela mais tranquila. Então tendo essa consciência, o doutor, ele consegue tomar caminhos de várias possibilidades. Quantas técnicas tu já tentou pra essa parte de ansiedade dela? Frequência, aromoterapia, homeopatia... Aromoterapia, eu uso florais e muito enriquecimento ambiental. E muito assim, doutora, como a gente deu uma destradinha nela, né? Quando ela era novinha. Então é muito tranquilo nesse sentido de recompensar ela. É muito claro pra ela. Se ela aceitar determinada situação, ela ganha uma recompensa. Então quando eu dou banho, eu sempre posto nos stories, toda vez que eu dou banho, eu dou um brinquedinho recheado. Quando ela começa a dar uma choradinha no banho, eu falo, você vai ganhar um brinquedo quando a gente sair daqui. Ela sabe, é claro pra ela, que ela vai ganhar um petiquinho. Então desse jeito eu consigo lidar. Até assim, momentos que eu vou passar alguma coisa nela, ela dá uma... Tem também avançar em mim, né? É muito engraçado. Chega a ser engraçado. Fala, você vai ganhar um brinco. Ela para na hora. Então ainda bem que eu tenho essa clareza pra ela que ela vai ganhar alguma coisa. A recompensa é clara pra ela. Então ela... Só que em situações que ela tá com muito medo, ela não vê nada na frente dela. Ela não me vê, ela não vê o brinquedo, ela não vê a comida, ela não vê nada. Então assim, tem que ir muito devagar. Até os próprios passeios, a gente tem que ir muito devagar com ela. Ela já foi atropelada por causa desse medo, tá? Ela já escapou da corrente, foi atropelada. Nossa! Por isso que eu digo que o emocional é muito forte pra ela. Caramba, Jéssica! Mas olha, que bom que agora tu tem essa clareza toda. A ansiedade, o estresse do animal alérgico. E todo tipo de espécie que tem problemas de alergia, eles têm o gatilho emocional envolvido. Até os humanos, tu sabes, né? Dá uma estressada a mais, dá uma coçada a mais, aparece uma lesão aqui, outra ali. E correlaciona muito. Eu acho muito interessante quando o tutor é alérgico também, porque parece que ele entende muito mais o animal quando ele apresenta o quadro alérgico. E o Viva Bem Pet, ele traz essa conexão de tutor e animal. Hoje tu te sente, assim, conectada? Mais conectada com a Lorelay? Entendi, mais. Sim. E é só eu, né? Ela não confia em ninguém pra mexer nela, manipular ela. Sou eu. Até o meu marido mesmo. Às vezes ele me ajuda a segurar ela. Mas em quem ela confia pra manipular, pra dar o banhinho, pra tututu, sou eu. Então, pode ver. Ela tá em todas, ó. Tá aqui comigo sempre. E aí, existe essa questão da dependência, né? Da dependência. Mas é porque muita gente fala isso pra mim. Ela é muito dependente emocionalmente e tal. Mas ela precisa de cuidados. As pessoas não entendem que ela não é uma cachorra comum. Ela é uma cachorra especial. Entendeu? Sempre tem alguém pra dar uma opinião. Não tá do bonde andando e sempre tem alguém pra dar uma opinião sobre como lidar com os nossos pequenos. Mas isso é muito comum. Sim. Mas é totalmente diferente de um cachorro normal. Eu penso assim, se eu largar ela lá no quintal agora, ela vai se arrebentar de postar. E aí? Vai dar certo. Aí eu volto pra estar casero. Priorizo o bem-estar dela. Certo? E o meu também. Porque se ela tá em crise, eu não dormo. Meu marido não dorme. Ela não dorme. E aí, como faz? Né? Aí vira um estresse familiar que gera mais estresse no ambiente que o animal se conecta. E esse estresse, uma coisa vai puxando a outra. É impossível controlar um alérgico sem o tutor estar alinhado. Eu acho que isso foi uma das coisas, né? Que aconteceu dentro do programa que te ajudou. Esse apoio da comunidade, Jéssica. O que tu acha da galera lá, das meninas? Sim, doutora. Sim, porque quem não passa por isso não entende. Não entende tudo o que a gente faz. Não entende. A minha mãe entende. Porque a minha mãe também foi tutora de um cão alérgico. Eu era criança, né? O outro cachorrinho que é... O Bob que a gente teve. Ela era a tutora dele. Então, ela entende. As otites que ele tinha. As lambeções de pata. Ele tinha muito problema com pata. E a ansiedade. Porque também a ansiedade também era gatilho pra ele. A minha mãe entende porque ela teve um pet alérgico. Mas quem nunca teve, não entende. Fala que é frescura. Eu não sei o que. Ah, isso aí é sarna. Passa isso. Exato. O fulano usou isso. Por que tu não usa isso? Ai, mas tu já foi no veterinário ver isso? Não. Eu tô olhando pra ela dia e noite ali, se mutilando. E tô achando... Tem uns comentários aí que não dá. Mas exatamente isso. Esse apoio da comunidade, ele é fundamental. Quando tu tem com quem conversar. Com quem consegue debater contigo. Trocar ideias. Então, o tutor classe A, eu acho que o que mais é interessante dentro da comunidade é essa troca de experiências. Experiências seguras que foram testadas com consciência, né? Olha, tá. Esse aqui funcionou bem pro meu. Por isso, isso e isso. Ah, então eu tenho um norte pra começar o meu teste. Eu acho que isso é uma das coisas que mais se considera na comunidade. Tu tens uma outra observação sobre a comunidade? Thaís, a comunidade me ajudou muito com isso aqui. Ah, me ajuda muito quando eu não... Assim, às vezes a gente tá... A gente é ser humano, né? A gente é capacitado. Mas às vezes a gente tá ali naquela situação. E a gente perde um pouco da clareza do que fazer. E aí eu recorro à comunidade. Eu sempre saio de lá com um monte de alternativas. que eu não tinha pensado. E depois eu paro pra pensar e falo... Nossa, mas era meio óbvio, né? Eu podia ter pensado isso. É o estresse que passa de vez em quando. Aquela história, né? Respira e não pira. Que o negócio flui. Ai, que bom, Jéssica. Eu fico muito feliz. Eu acho que os teus resultados, eles só são... Eles são consequências de toda a tua dedicação. Não é à toa que eu te chamei pra estar nesse papo aqui com a galera. E eu queria saber pra ti. Tu achas que foi muito caro tirar a Lorelay da crise? É muito caro manter ela hoje com esse novo método que tu tá aplicando na vida dela? Olha, doutora. Em vista de que se a única alternativa fosse um citoponte, um apoquial, ela ia morrer de se coçar. Porque, assim, sendo bem sincera, na minha realidade hoje financeira, a gente tem um gasto muito mais alto do que o esperado. Mas por que, doutora? Eu optei pela alimentação natural. Eu optei pela nutricionista. Eu optei por manipular a suplementação dela. E tudo isso tem um custo mais elevado. Mas pro tratamento da pele, não. Até porque eu nunca fui essa pessoa que chegou lá no Petsy e foi comprar todos os produtos que estavam lá, que a senhora indica lá. Eu faço tudo natural. Inclusive, eu testei muitos produtos naturais nela. Vi o que dá certo. E aí, agora eu mandei manipular uma pomada com os ativos e que sai, assim, ridículo o preço. Sabe? Perto de... Os shampoos, eu mesma faço as misturinhas. Eu já sei o que vai bem na pele dela. Eu sei o que a pele dela responde. Né? Então, eu mesma faço o shampoo lá. Né? E aí, tenho planos pra fazer um curso aí de cosmetologia pra criar. Eu mesma criar os cremes dela. Então, assim... Isso é impossível. O gasto mais alto que eu tenho com ela hoje é com alimentação. Mas foi uma escolha minha. Né? Tratar ela com alimentação natural. Perfeito! Muito bom. Pra provar aqui que o método, ele pode te dar a oportunidade de encaixar protocolos. Quinta-feira, a Márcia falou que gosta mais dos naturais. Não tem gasto com outras coisas. A Jéssica já tá falando aqui que ela mesma manipula o que ela já testou e funciona. Ela optou pela alimentação natural e tem consciência do gasto. Mas tu sabes quanto... Tu planeja, né? Tu tem um planejamento de quanto é que tu vai gastar mensalmente com ela agora? Ou é tudo pego no susto? Às vezes dá uns sustos, né, doutora? De vez em quando acontece uma situação ou outra. Porque a gente ainda tá num processo de adaptação, né? A gente ainda tá fazendo o teste alimentar com ela, com o enteão. Mas assim, eu tenho uma noção. A suplementação eu sei quanto dura, quanto eu vou ter que pedir de novo, quanto custa. A proteína eu sei... É que a proteína a cada semana tá um valor cada vez mais alto, né? É verdade. Então eu digo assim, o maior custo que eu tenho é com a alimentação. Com os tratamentos tópicos, né, com o que a gente usa. Eu mandei fazer a pomada porque é mais fácil, porque ela é chata pra manipular. Aí passa um, passa o outro, passa o outro, passa o outro. Passa um de uma vez só. Pra não estressar ela. Tudo pensando no emocional dela. Olha só que maravilha. Tudo adaptadinho. E pra ti hoje, Jéssica, o que é ser uma doutora classe A? Ah, doutora, eu fico muito feliz de ter te encontrado. Assim, eu não consigo imaginar o que seria dela se ela ainda tivesse... Até porque cada vez que a gente ia no veterinário, era aquela facada, né? Meu marido já tava assim, não aguento mais, pelo amor de Deus. É um tratamento... Pequenos tratamentos que a gente fez, assim, pontuais. Não era que a gente não chegou num ponto de fazer aquele acompanhamento, de tomar poquel, citopoint, sabe? E mesmo assim, falando desse gasto, ela não gasta muito mais do que uma caixa de poquel por mês. É menos que isso. Contando a alimentação. Então, veja. Dá uma boa enxugada no orçamento. Dá uma enxugada. E eu faço a alimentação nela porque eu consigo ter essa disponibilidade. Eu mesma faço. Já ajuda também, né? Do que comprar pronta. Sim. E, assim, eu realmente não consigo imaginar. Eu nem... Como eu te disse hoje de manhã, eu nem lembro quem era eu antes de entrar no programa. Sendo que as pessoas vêm perguntar pra mim. Às vezes, ia acontecer. Ai, meu cachorro tá caindo pelo. O que que eu faço? Ai, meu cachorro... Bem-vinda ao meu mundo. E aí, como é tua resposta agora, Jéssica? Passa isso? Pesta isso? Ou... Ah, eu explico, ó. Pode ser isso, pode ser... Pode ser o shampoo, pode ser a ração, pode ser não sei o quê, pode não ser não sei o quê. Então, você tem que testar todos. Até ir eliminando. E você pode também entrar com uma suplementação. Enfim, vou falando conforme, né? Ela não... É, eu não posso comparar com ela. Porque ela é um caso diferente, né? Individual. Exato. Cada um é de maneira individual. Então, transformação feita, resultados positivos. Cabeça tá no lugar agora. Dá pra ter outro alérgico na vida depois? Vai saber lidar? Não, saber lidar eu saberia, mas eu não queria, não. A Lorelay veio como um desafio na tua vida, né? Em todos os sentidos. Não é só a questão de ser alérgica. Ela é sensível em todos os aspectos, assim. Ela é muito sensível. Show. E que bom, porque agora tu consegue perceber isso, né? Antes, a gente trabalhar com uma situação delicada no escuro é muito desgastante, frustrante. Gera uma ansiedade. Talvez até a tua alergia tava sendo atacada por conta dessa ansiedade de não conseguir reverter o quadro dela. É um passo a passo. A tua história é uma história individual. Cada tutor tem um desafio particular. Tem sensibilidades diferentes. E, assim, saber como lidar é o principal. Então, eu acho que tu tá claro pra ti que saber controlar a crise é a peça-chave. O domínio da alergia, ele vem como consequência dos testes que tu fizeste, das adaptações que tu fizeste. Mas o controle da crise, ele é fundamental pra gente não tá abusando da medicação, nem abusando do organismo do animal. E que recado tu daria pra um tutor que tá aí em cima do muro, Jéssica? Ah, não sei. Tá, é caro. Não tenho tempo de fazer. Que recado tu daria? Então, eu vou rapidamente relatar aqui. Primeiro, a resposta tá nele. Todas as adaptações, tudo que eu fiz, a resposta, eles vão responder pra você. Então, a gente precisa ter olhar, observar, prestar atenção. Porque, independente de entrar, se você entrar e deixar o negócio lá e tem que estudar e tem que observar, eles respondem pra gente. Se tá bom, se tá ruim, se tá melhorando, se tá piorando. E quando eu entrei no Vivo a Vem Pet, o meu marido tava desempregado. Assim, a gente não sabia ainda o que ia acontecer. E se a gente for pensar num tratamento alopático pro alérgico que é contínuo... No preço que é hoje, né? No preço que é hoje, cada vez mais, tudo que é veterinário tem aumentado. Eu acho que foi o melhor investimento que a gente fez. Porque duas idas no veterinário já iam custar o valor do Vivo a Vem Pet. Então, eu economizei inúmeras idas no veterinário. E é isso. A gente fez esse esforço, esse sacrifício de matar esse dia. A gente não sabia o dia de amanhã. A gente não sabia o que ia acontecer. E pensando no melhor pra ela. E deu certo. Porque logo ele arrumou emprego. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Ah, que bom. Então, hoje, tu não te arrepende. Vivo a Vem Pet? Não, não. Faria de novo esse esforço? Faria. Fiz outros cursos que eu falei... Não Vivo a Vivo Pet, não. Eu faria de novo. Com certeza. Show, Jéssica. Obrigada, meu amor. Foram muito importantes as tuas palavras aqui. Eu acho que deu para os tutores entenderem que uma condição especial da especial também é presente dentro do programa. Que a gente tem casos mais especiais ainda. Que também conseguem controlar. Claro que tem a dedicação do tutor. Tem que ter a atenção do tutor. É uma metodologia. Não tem uma receita de bolo. Tu achas que tem uma receita de bolo depois de tudo que tu aprendeu? Isso. Mais uma coisa, exatamente. Eu acho que apesar de ter todo um embasamento, todo o seu acompanhamento, a gente precisa se dedicar. Porque senão a gente não vai ter resultado. A pessoa precisa pensar no que ela está fazendo. Você dá a informação. Isso serve para isso. O que acontece com a pele é isso. E etc, etc. Mas quando a gente vai agir, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. Não é sair fazendo aleatório, porque às vezes a gente pode complicar mais a situação. Então precisa de uma dedicação, sim. Infelizmente, não tem o que fazer, porque é a condição deles. Independente de qualquer coisa, é a condição deles. E a gente precisa se dedicar, precisar observar, fazer a inspeção toda hora. Fazer a manutenção quando está mais tranquilo. E conforme vai passando o tempo... Não pode esquecer da manutenção. Porque você esqueceu de um ponto ali, quando você vê, já pode estar ruim de novo. E aí, conforme o tempo vai passando, mais áreas vão ficando em manutenção e fica mais fácil. Vai ficando mais leve. Vai ficando mais tranquilo. No começo é difícil. No começo é mais... Principalmente dependendo do grau da crise que o animal está. É aquela história, né? É aquele início. Estou entrando agora num novo conhecimento. Estou me ambientando com a situação toda. Acho que qualquer situação de estudo, né? De conhecimento, de expansão de conhecimento, a gente tem essa dificuldade no início. Até pegar o jeito do negócio. Mas tu acha que demorou muito para pegar o jeito do negócio? Não. Foi rápido, assim. Em um mês, mais ou menos, né? Com situações que aconteceram. E melhorou, piorou, melhorou, piorou. Eu já sabia o que fazer, assim, independente do que acontecesse, né? Já fazia ali e já tinha o resultado. Não aquele fazer no escuro, né? Fazendo, sabendo. Fazendo consciente. É. Exato. Ah, então pronto, Jéssica. Muito obrigada, meu amor. Dá um beijo na Brancela, que eu sei que está em teu colo ainda. Tá. E foi um prazer bater esse papo contigo. Tá bom? Obrigada, doutora. Beijo, meu amor. Tchau. Tchau. E aí, tutores? Curtiram? Viu só como a história é individual? Cada tutor que veio aqui vai contar uma história pessoal. Como é que foi a transformação para ele? Quais foram os desafios? A Jéssica, ela tem uma história mais intensa com a Lorelay. Não foi um quadro tão simples de a gente resolver. Mas em 30 dias ela já conseguia ter noção de tudo que ela tinha que fazer. De forma segura, de forma clara. Mas sim, tutor, tem que haver dedicação. Não é uma receita de bolo, não é copiar e colar do coleguinha. Não existe isso. Se fosse assim, estava fácil. Qualquer um dos estudos, dos ensinamentos que eu dei aqui, o tutor já conseguiria controlar. O que acontece? Eu consigo um resultado, beleza. Mas daqui a pouco descontrola. Por quê? O resultado que o tutor consegue, ele não faz manutenção depois. Ele não sabe fazer manutenção. Ele não sabe analisar os gatilhos de crise. Ele não sabe observar um teste. E é por isso que a capacitação é fundamental. Não tem como você testar nada no escuro e ter um resultado positivo. Não duradouro. Seu animal, ele vai entrar em crise em algum momento porque é uma condição que não tem cura. É uma condição que tem controle. E se você não souber fazer controle, se você não souber identificar o tipo de alergia, não souber identificar os gatilhos de crise, para atirar de perto, você vai ficar no eterno cabo de guerra. A alergia puxa daqui, você tenta controlar daqui. Não, Thais, mas eu não uso produtos medicamentosos. Eu uso produtos naturais. Ok, maravilha. Está conseguindo controlar essa crise? Mas se ele ainda está entrando em crise, é porque você não está fazendo a manutenção direito. Ou porque ele ainda está exposto à causa da alergia. Portanto, tutor, a capacitação é o que vai te dar as respostas para todas as suas dúvidas. Como a Jéssica falou, está tudo no teu animal. Todas as respostas que você precisa, está lá. Você vai entrar no método, dentro do programa, você vai ter uma gama de informações. Pequenas informações, mas ricas informações. Que vão deixar teu conhecimento mais amplo. Não é mais aquela informação rasa de, usa isso aqui. Tá, mas usa por quê? Por quanto tempo? Por que eu vou usar isso aqui? Essa é a forma de usar? Tem outra forma de eu usar isso aqui? Então, quando o tutor não sabe responder essas perguntas que são fundamentais e são coisas simplérrimas de você entender, tudo vai sair do lugar. Vai ficar ali, puxa de um lado, a alergia puxa do outro. E assim vai. Outra coisa. Tem muito doutor falando da questão financeira. A Jéssica trouxe bem claro aqui. Ela estava numa situação também delicada. Aliás, todos estamos em situações delicadas, né? Com como está esse pandemia, pós-pandemia, está nessa situação toda aí. Está todo mundo apertado. Mas é justamente por isso que esse método veio, tutor. Eu estou trabalhando nele há muito tempo e eu estou readaptando ele a cada nova turma. Antigamente, a gente não tinha esse monte de chás de terapias naturais caseiras que você tem. Antigamente, era só produtos comprados. Mas eu via que o tutor precisava de uma opção mais barata e ele podia adaptar de outras maneiras. Então, nasceu, foi inserido dentro do programa a fitoterapia, depois os óleos essenciais, depois as homeopatias. E tem muita coisa que entra lá no programa que a gente nem espera, mas simplesmente vem. Porque a gente vê que traz benefícios. Temos alunas que trabalham com reiki, fazem reiki com os alunos também. Então, como eu já disse anteriormente em outras lives, nós somos uma comunidade, uma família. Ali tem pessoas que se conhecem a distância de forma digital, mas são pessoas que se conectam. Que parece que está ali do teu lado, que entende exatamente a tua dor. Te entende se você chega lá, Ai, eu estou estressada porque eu não dormi, porque eu estou a madrugada toda numa crise. Gente, me ajuda, eu estou cansada, eu não consigo pensar. Então, tudo que tu precisa está dentro desse programa, está inserido. Ele foi pensado para qualquer situação que você vai lidar com o seu animal, tá? E é essa oportunidade que eu quero trazer para você, doutor. Essa 12ª turma é uma turma especial para mim, porque ela é a minha última turma do ano. E eu vou dar uma aposentadinha esse ano no Viva Bem Pet, porque eu estou entrando num novo projeto. Portanto, doutor, eu não tenho data para a próxima turma. Então, eu vou me dedicar muito. Para essa turma, eu estou liberando um bônus de dois meses e meio. Um treinamento por semana, ao vivo comigo, através de mentorias em grupo. Então, a turma, a 12ª turma vai ter um encontro por semana comigo, ao vivo. Para a gente falar de mais conteúdo extra que está na plataforma. E eu estou dando essa dedicação toda, porque eu quero mudar a tua vida esse ano. Eu não sei quando é que eu vou poder mudar a tua vida depois. Os conteúdos gratuitos, eles estão aí, eles vão continuar. Você teve três meses de conteúdo gratuito. Se você não conseguiu, doutor, controlar a crise até agora, você não tem outra alternativa. Você tem que se capacitar. A capacitação é o que vai te dar autonomia, vai te dar liberdade, vai te dar economia. Que é fundamental para quem tem um cão alérgico. Porque o processo é caro. Lidar com sintoma base de remédio é um absurdo. Tá? Para quem está perguntando de valor do programa, eu coloquei um link. Eu preparei um vídeo explicativo. Por que eu preparei um vídeo, doutor? Porque eu quero que você compreenda tudo o que você vai ter dentro desse programa. Não é simplesmente, ah, toma, é tanto esse valor. Não, tudo o que tem dentro da plataforma, o que você vai ganhar de bônus, a garantia que você vai ter. Eu quero que você entenda a garantia. Porque eu estou te dando o meu trabalho na tua mão para você analisar por 30 dias, incondicional. Você pode usar a plataforma inteira por 30 dias se você achar que esse método não é para você. Você pode desenvolver o seu dinheiro. Então eu estou te dando uma garantia. E isso eu explico dentro desse vídeo. Explico o valor. Explico as formas de parcelamento, as opções que você vai ter. E tudo isso é importante de você ver. Ver antes de ver o preço. Porque o programa, ele tem valor. Ele não tem preço. O preço dele é inestimável para os resultados que você vai ter ao longo da vida, doutor. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Escutar de um doutor que trilhou a mesma estrada que você quer trilhar. As dificuldades, as vitórias, a transformação, o pensamento, os benefícios, os sonhos alcançados. A sensação de dever cumprido. É isso que o VivaBemPet vai trazer para você. Tá? Um grande beijo a todos. E a gente está no primeiro dia. Nós já estamos com 30% das nossas vagas preenchidas, doutor. Não perde a sua chance. As vagas, elas não vão durar muito tempo. Eu tenho um número limitado de vagas. Porque eu não tenho um suporte grande para atender muitos alunos. Mas eu quero que você tenha a oportunidade de mudar sua vida esse ano. Grande beijo. E até amanhã.